Música Para o primeiro look a peça básica é essa leg preta E a primeira dica é dobrar a barra da calça Música E como a calça leg me deixa magra eu optei por amarrar uma camisa xadrez na cintura Combinei com uma bolsa redonda, óculos e acessórios que deixou o meu look bem despojado Música O segundo look a peça básica é esse sobretudo jeans Que eu coloquei essa bolsa e para marcar a cintura e transformar em um vestido eu coloquei esse cinto Optei por colocar uma bota e arregacei as mangas Coloquei a bandana na bolsa que eu achei que deu um estilo a mais ao look E eu adorei essa proposta, achei que ficou um look bem despojado, bem legal Música O terceiro look a peça básica é esse crop de jeans Coloquei essa saia plinçada e a sapatilha rosa Música Mas para dar um up nesse look e deixar ele ainda mais fashionista Eu coloquei esse blazer em preto e essa bolsa divertida Eu achei que essa sapatilha ela me alongou bastante e eu adorei a proposta desse look O quarto look a peça básica é essa calça jeans Que eu coloquei um mule e esse cropped Mas para dar um ar chic ao look eu coloquei esse colete E essa bolsa redonda com spikes Eu achei que ficou bem legal Dobrei também a barra da calça Música E você pode usar tanto o fechado, né, esse colete como aberto Eu acho que dos dois jeitos fica bem bacana Música E para o quinto e sexto look eu vou usar esse vestido preto básico A primeira proposta eu vou usar essa blusinha estampada Amarradinha aí Que ela é 3 quartos Eu achei ela muito fofa Coloquei essa sapatilha rosa que eu achei que alongou bastante E coloquei essa bolsa divertida Já a segunda proposta foi com essa mochilinha com a bandana amarrada E esse cropped florido Que eu também dei um nozinho na frente E coloquei esse tênis branco que eu achei que deu um up no look Mudou totalmente a proposta E eu adorei esse look E foram esses os looks, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo qual look vocês mais gostaram Se inscrevam no canal se você é novo Curtam esse vídeo se vocês tiverem gostado E sigam lá no Instagram E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau